Olá meus amigos, eu sou o JC Rock, bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero comentar com vocês aqui alguns plugins que vocês podem estar utilizando para poder fazer as gravações de vocês. Essas gravações então, normalmente com os plugins, são feitas a guitarra ligada direta na interface de áudio e lá dentro do programa vocês configuram lá os sons, né? Reverbs, Delays, Distorções, as caixas, tá? Cada plugin tem lá a sua, vamos dizer, a sua característica, né? E eu vou falar para vocês aqui sobre 4 plugins que são excelentes plugins, só que vocês tem que tirar um tempo ali para poder tirar um som legal deles, um som que vocês gostem, tá? Que vá com a característica que vocês estão procurando, sei lá, rock, blues, né? E aí vocês caçam lá até achar o som que vocês estão procurando. Claro que tem muitos presentes lá dentro e também muita gente distribui presentes que vocês podem depois utilizar dentro de cada um deles. Então, o primeiro seria o Amplitube. Esse é um plugin que vocês podem estar utilizando, ele está na versão número 5 e ele tem também uma versão free desse plugin do Amplitube. E vocês podem baixar lá gratuitamente, é só depois se inscrever lá no site e tem a licença para vocês usarem diretamente no seu computador. O segundo que eu vou estar falando para vocês é o Guitar Rig. O Guitar Rig também é um excelente plugin, vocês podem estar conferindo lá. Ele não tem, acho que só tem a versão que vocês vão utilizar lá por 30 dias. Mas também é legal você baixar para você testar, ver se você gosta desse plugin. O terceiro plugin, então, seria o Neural DSP, que tem várias versões ali, que tem do Abassi, tem agora também do Matheus Assato e tem também de outros artistas. Então, ele tem o próprio plugin lá e depois tem essas versões que é de cada artista, né? Diferentes para cada artista. É legal também você testar, ver se você curte. O próximo plugin, que é o que eu mais gosto, que eu tenho utilizado, eu também fiz aí uns timbres para vocês verem, que é o Bias FX. Ele está ali na versão 2, né? O Bias FX 2. E aí também lá ele tem a versão 30 dias, vocês podem baixar, testar, ver se vocês curtem. E eu também tenho um vídeo aí disponível para vocês pegarem os meus presentes para poder tocar. Dentre esses quatro, eu prefiro o Bias FX, tá? Mas vocês também podem testar os outros, ver o que vocês acham legal, o que vocês acham mais interessante para o tipo de som que vocês fazem. Então é isso aí, eu sou o J.C. Rock. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.